Ajax de Sófocles, audiolivro. Para mais audiolivro, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. Época da Ação Idade Heróica da Grécia Local, Troia Primeira representação Data incerta, anterior a 441 AC, quando foi encenada a Antígona. Personagens A deusa Atena Odisseu, filho de Laertes Ajax, filho de Telamon Coro, de marinheiros de Salamina comandados por Ajax, às vezes, dividido em dois semicoros Tecmesa, concubina de Ajax Mensageiro Teucro, meio-irmão de Ajax Minelau e Agamemnon, filhos de Atreu, também chamados Atridas Eurizaces, filho ainda pequeno de Ajax, personagem mudo Sinário O acampamento grego junto à Troia reduzida a ruínas O dia Amanhece Vê-se Odisseu em frente à tenda de Ajax Ele se sobressalta ao Ouvir a voz de Atena, que aparece por cima da tenda Odisseu a Ouve mas não a vê Atena Sempre te vejo alerta, filho de Laertes, pronto para surpreender teus inimigos Neste momento estás em frente à tenda de Ajax, perto de suas naus, junto ao acampamento Observo-te a poucos instantes Vem seguindo os movimentos deste herói, examinando as pegadas recentes, querendo saber se agora ele se encontra em sua tenda ou não Posso dizer que o faro de um cão da Laconia te leva ao objetivo sem qualquer desvio O homem está lá Ele acaba de entrar e sua fronte está molhada de suor, tanto quanto seus braços prestes a enforcar Já não terás de imaginar, cheio de dúvidas, o que esta porta ainda te oculta E em vez disso deves dizer-me porque te cansas assim Estou a par de tudo e posso auxiliar-te Odisseu, a Voz de Atena, voz de minha deusa amada Ouvindo-a, reconheci o teu chamado, embora ainda estejas longe de meus olhos Meu coração recebe-o sofregamente Dir-se-a que ele é um clarimitrusco falando alto por sua boca de bronze Sim, desta vez ainda me compreendeste Meus passos giram em volta de um inimigo, de Ajax protegido por seu grande escudo É dele, e não de qualquer outro chefe grego, que meus passos seguem a pista há algum tempo Durante a noite ele cometeu contra nós um crime incrível, se ele foi de fato o autor Pois na verdade nada sabemos de certo Andávamos sem rumo, eu e minha escolta, e só por isso me propuse esta missão Há pouco descobrimos que nossos rebanhos, conquistados após a batalha final Foram exterminados pelas mãos de homens, que também abateram os guardiães das rezes Os gregos atribuem esse crime a Ajax Um de nossos soldados o viu no momento em que ele pulava sozinho, alucinado No meio da planície com a sua espada ainda vermelha de abundante sangue fresco A própria testemunha trouxe-me a notícia em todos os detalhes, e neste momento estou Seguindo a pista do exterminador Guiam-me umas poucas pegadas, mas há outras que até agora me fazem perder a pista Não posso imaginar de quem seriam elas Estás chegando em boa hora Tua mão deve indicar-me o caminho certo a seguir, como fez no passado e fará no futuro Atena, já sei em vim juntar-me num instante a ti com o único objetivo De te proteger na realização desta caçada a Ajax Odisseu, diz-se a jovem, querida protetora Atena, não tenhas dúvida, ele é o autor do feito Odisseu, qual o motivo desta violência insana? Atena, o penoso despeito em relação aos gregos Por que não lhe outorgaram as armas de Aquiles? Odisseu, por que, então, a louca matança do gado? Atena, alucinado, ele pensava que tingia As mãos convulsas no sangue de vossos chefes Odisseu, seus planos visavam, de fato, os chefes gregos? Atena, se eu não agisse, ele os teria exterminado Odisseu, foi dele o plano deste golpe audacioso? De onde veio esta ideia temerária? Atena, ele saiu à noite para vos matar dissimuladamente sem acompanhantes Odisseu, executou o plano só, até o fim Atena, ele chegou às portas das tendas dos chefes Odisseu, ele acessou a sua fúria homicida? Atena, eu o contive Espalhei sobre seus olhos, a ilusão solerte de um triunfo horrível e o dirigia assim para vossos rebanhos, presas de guerra ainda à espera da partilha, entregues aos vossos guardadores de bois Ele precipitou-se sobre os animais, fazendo uma carnificina pavorosa Entre as chifrudas rezes enquanto avançava Em seu delírio, ora lhe parecia que aprisionava os dois atridas e os matava com suas próprias mãos E ora imaginava que eliminava um chefe e em seguida outro a cada nova arremetida contra os animais E eu incentivava o homem furioso e o impelia para o fundo dessa rede em que estava encontrando a sua perdição Depois de saciada cólera mortífera, viu amarrando os animais ainda vivos e conduzindo-os de até a própria tenda Como se se tratasse de prisioneiros e não de bois cornudos Lá recomeçou a maltratá-los, dando a nítida impressão de estar lidando com criaturas humanas em vez de bestas Mas minha intenção agora, é que deponhas como testemunha única dessa demência óbvia junto aos gregos todos Não tenhas medo, fica aí ou não receies, que ele te faça mal Desviarei de ti o seu olhar e não serás reconhecido Atena desce até as proximidades da porta da tenda de Ajax, que está no interior da mesma, e lhe dirige a palavra Tu, que amarraste com fortes, contas os braços de teus cativos e o expuseste para trás Sai! Sou eu quem te chama, Ajax! Sai daí! Ouve-me e venha até a porta desta tenda Odisseu, que estás fazendo, Atena? Para de chamá-lo Atena, fica tranquilo Queres parecer covarde? Odisseu, não Deixe-o na tenda Basta, pelos deuses Atena, mas, que receias Trata-se apenas de um homem Odisseu, de um inimigo Fique-lhe atrás da porta Atena, zombar de um inimigo A doce zombaria Odisseu, é bom saber que ele ainda está em sua tenda Atena, tens medo de ver frente a frente um homem louco Odisseu, se ele não fosse louco eu não teria medo Atena, ele não te verá, ainda que estejas perto Odisseu, que dizes? Seus olhos não veem, mesmo abertos Atena, obscurecê-los Ei, não serás visto Acalma-te Odisseu, quando um Deus nos ajuda Nada é impossível Atena, faze silêncio Então, e permanece aí Odisseu, se queres Fico, mas prefiro outro lugar Atena, dirigindo-se novamente A Ajax no interior da tenda Estou chamando-te pela segunda vez Não és atencioso quanto a aliada Abre-se a porta da tenda Ajax aparece com a espada ensanguentada nas mãos Ajax, salve, filha de Zeus, divina Atena Salve Ah, quanto me ajudaste Quero oferecerte, por estas belas presas que matei na caça Um condigno troféu feito de ouro maciço Atena, falaste bem, mas dize Mergulhaste a espada no sangue dos guerreiros gregos muitas vezes Ajax, não negarei Posso vangloriar-me disto Atena, teu braço armado ergueu-se até contra os atridas Ajax, ergueu-se, e nunca mais eles me humilharão Atena, se compreendo bem, os dois já não existem Ajax, sim, estão mortos Tirem-me as armas agora Atena, bravo Mas onde está o filho de Laertes? Qual foi o seu destino? Ele fugiu de ti? Ajax, perguntas onde está a raposa maldita? Atena, sim, penso em Odisseu, em teu grande inimigo Ajax, nenhum dos hóspedes foi tão bem-vindo, deusa Ele está sentado lá dentro, acorrentado Ainda não tive vontade de matá-lo Atena, que farias primeiro? Em que vantagens pensas? Ajax, antes eu mesmo amarrarei com minhas mãos a um pilar que fica abaixo de meu teto Atena, para fazer ainda o que eu infeliz Ajax, seu dorso não há de ficar arroxeado por meu açoite até que eu o veja sem vida Atena, não tortures tão cruelmente o desgraçado Ajax, seja como quiseres, deusa, em tudo mais Se queres, satisfaz e teus outros desejos, mas este é um mal que lhe reservo, e nenhum outro Atena, se isso te dará prazer, que seja assim Vai logo, então, golpea-os sem compaixão e não freias nenhum de teus terríveis ímpetos Ajax, vou completar minha tarefa Quanto a ti, apenas peço que esteja sempre a meu lado como a boa aliada que foste até hoje Ajax volta a atender e fecha a porta Atena, viste, Odisseu, como é grande o poder dos deuses Quem mostraria em tempo algum maior prudência e também mais bravura na hora de agir? Odisseu, até onde posso saber? Ninguém, Atena Compadeço-me dele em seu grande infortúnio Embora seja o pior dos meus inimigos, pois ele está atado a um destino horrível Médico ao mesmo tempo sobre a minha sorte e sobre a deste herói, pois vejo claramente que somos sombras ou efêmeros fantasmas vivendo a nossa vida como os deuses querem Atena, se assim, impregna-te destes conceitos, faz o maior esforço para que teus lábios jamais digam quaisquer palavras insolentes Contra nenhuma divindade Não assumas Uma atitude altiva se prevaleceres Sobre outras criaturas nesta vida breve em valentia ou em riqueza Um dia apenas reduz a nada as tolas pretensões humanas ou então as exalça Os homens mais prudentes São sempre amados pelos deuses, mas os maus São justamente detestados entre eles Atena desaparece e Odisseu afasta-se Entra o couro Couro Quando tens sorte ficamos alegres Filho de Telamon, ilustre rei De Salamina, a ilha celebrada Cujos embasamentos são banhados Pelas ondas do mar Mas quando atingem-te Golpes de Zeus divino Ou se levantam dos batalhões de combatentes gregos Rumores repassados de calúnias Contra tua pessoa, inquietam-nos Como se fôssemos pondos que sentem os olhos se turvarem nas alturas Para nossa vergonha detectamos Durante a noite há pouco tempo Fim da murmúrios incisivos contra ti Dizem que apareceste nas pastagens Onde correm as éguas assustadas E massacraste os rebanhos dos gregos Parte de nossos despojos de guerra Com muitos sacrifícios conquistados Por nossas finas lanças Dizimando-os com tua espada sedenta de sangue São estas as histórias inventadas Pelo astuto Odisseu e sussurradas Aos ouvidos de todos os guerreiros Em seu trabalho de persuasão Agora és o alvo das denúncias Tudo o que lhe propala ganha crédito E cada ouvinte, mais que o delator Exulta de maneira desdenhosa Com teus exacerbados sofrimentos Aponta para os grandes tuas flechas E elas logo atingirão o alvo Se alguém lançasse contra nós Humildes, acusações iguais As que te atingem Quem lhe daria crédito entre os gregos? São vítimas da inveja os poderosos Mas sim os grandes homens Os pequenos são como um paredão Que desmorona por falta da devida proteção Para que um muro se mantenha erguido As pedras de menores dimensões Tende juntar-se inevitavelmente Aos blocos grandes e estes aos pequenos E os tolos não têm no devido tempo A mínima noção destas verdades São tolos os que clamam contra ti Sendo poucos somos impotentes Para neutralizar os seus ataques Quando não estás próximo de nós Mas já que longe de teu firme olhar Eles fazem ruído como pássaros Em bandos numerosos na presença De um grande abutre Com toda a certeza o terror os domina E quando, enfim, apareceres repentinamente Todos se prostrarão por terra Mudos, incapazes sequer de usar a voz Então foi a Artemis Filha de Zeus Que se comprasem dominar os touros A gritaria horrível de se ouvir Mãe de nosso pudor Que em altos brados Te lançou contra o rebanho Pacato presa de guerra dos valentes gregos Foste algum dia menos generoso Com ela depois de alguma vitória Deixaste-a frustrada Por acaso Sem as devidas oferendas ótimas De gloriosos despojos de guerra Sem sacrifícios de animais silvestres Seria, então, o próprio Enialio Deus revestido da couraça bronze Que, depois de te oferecer o apoio de sua lança Teria motivos De queixa contra ti, Senhor E armou uma selada nas trevas da noite Para vingar-se assim de tua afronta Jamais, filho de Telamon Tu mesmo perderias o senso até chegar Ao ponto de atacar qualquer rebanho Não Foi um mal-mandado pelo céu Que desabou sobre tua cabeça Queiram Zeus soberano e Febo e Apolo Dar fim depressa aos murmúrios dos gregos Mas se furtivamente os chefes deles Dois combativos reis Ou este príncipe da raça infame dos filhos de Sísifo Obstinam-se na invenção de histórias Deste teor Não deves, Senhor Nosso Ficar em tua tenda beira-mar Alimentando pérfidos rumores Vamos Levanta-te Deixe o assento Em que há tanto tempo estás inerte Nesta passividade inquietante Assim fazes subir até o céu A chama que anuncia teu desastre A insolência de teus inimigos Agora alastra-se incontidamente Até os vales abertos aos ventos Todos zombam de nós com más palavras E a mágoa mora em nossos corações Entra Tecmesa Tecmesa Há diante de nós muitos motivos Marinheiros leais das naus de Ajax Sobrinhos de Erecteo Filho da Terra Para lamentações intermináveis Pois nos preocupamos com razão Com a linhagem do rei Telamon Longe de Salamina Sua pátria Neste momento grande O respeitado O feroz Ajax Deve estar deitado no chão de sua tenda Triste vítima de um furacão Que lhe escurece a alma Coro Depois da calma A noite recém-finda Nos trouxe um desencanto esmagador Fala, filha do frígio Teleutas Pois Ajax Ardoroso fez de ti uma cativa e agora mulher E te protege com seu grande amor Deves saber de algo e nos dirás palavras mensageiras da verdade Tecmesa Mas, pode-se explicar o inexplicável Equivalente à morte é o evento cujo relato ireis ouvir de mim Vítima de um acesso de loucura Ajax, nosso excelente amigo Ajax Deixou praticamente de existir Durante a noite finda Basta olhar no interior da sua ampla tenda As muitas vítimas ensanguentadas Sacrificadas pelas mãos de um homem Ele é o autor de uma hecatombe horrível Coro A São fatídicas, esmagadoras Estas notícias que nos trazes hoje do herói fogoso Os gregos, insensíveis Divulgam nas Um terrível rumor As amplifica Temos muito medo Dos grandes males ainda por vir Quando for descoberto O responsável Será por certo condenado à morte Por haver empunhado a espada negra Para imolar durante seu delírio Os nossos bois e os pastores montados Tecmeça Ainda tenho a impressão de vê-lo chegando das pastagens Sim, pastagens Trazendo os bois atados uns aos outros Algumas rezes ele debolou Em sua tenda De outras separou os flancos de uma extremidade à outra Partindo-as completamente ao meio Continuando Ele tomou nos braços Um par de carneiros de patas brancas De um deles ele cortou a cabeça E depois de arrancar com a mão a língua lançou-a ao solo O outro ele amarrou Em pé num dos esteios existentes em sua tenda e depois Apanhando uma longa correia apropriada Para prender cavalos Fez com ela um duplo açoite dos mais ruidosos Usando-o para atacar a besta Enquanto a insultava Transtornado Com torrentes de palavras terríveis Que só um Deus E nunca um dos mortais Teria sido capaz de ensinar-lhe Coro Está chegando a hora de cobrirmos Nossas cabeças com véus E fugirmos furtivamente Ou então sentarmo-nos Nos bancos onde os remadores Ficam a bordo de nossas velozes naus E de impeli-las com força total Pelos caminhos do mar insondável Sob os golpes lançados contra nós Pelos dois reis irmãos Filhos de Atreu Temos medo de morrer alvejados Por pedras Atacados cruelmente Em companhia do herói infeliz Que um destino espantoso esmaga aqui Tecmesa Tudo acabou Sem a luz de um relâmpago A tempestade que tinha caído Sobre sua cabeça já passou Ajax recuperou a lucidez Mas somente para ser atingido Por novos e piores sofrimentos Rememorar os males Que ele mesmo se infligiu Sem participação De qualquer companheiro Só lhe deixa entrever sofrimentos infinitos Corifeu Se o acesso acabou Em minha opinião Tudo vai melhorar Fim da perturbação O mal agora nos parece menos grave Tecmesa Se te fosse dado escolher Diz-me logo qual poderia ser a tua preferência Ser venturoso enquanto os amigos se afligem Ou partilhar as muitas amarguras deles Acabrunhados por terríveis sofrimentos Corifeu Corifeu Um duplo mal Mulher É a pior desgraça Tecmesa Então o mal cessou Mas nossas dores não Corifeu Que dizes? Não posso entender tuas palavras Tecmesa O nosso amigo O nosso amigo Vítima da insanidade Sentia-se feliz com o mal que o desvairava Enquanto nós Desarvurados a seu lado Sabíamos que nossa mente estava sã Recuperada agora a lucidez por ele Iremos vê-lo inteiramente dominado Por uma incrível amargura Nós, porém, sofremos Tão desesperados quanto antes Não há nisto dois males em vez de um apenas? Corifeu Concordo e temo que venha de um deus o golpe E como poderíamos ter qualquer dúvida Se, livre de seu mal Ele não nos parece nada melhor do que quando ainda estava aflito Tecmesa É esta a minha opinião Quero que saibas Corifeu Mas, como teve início o mal? Como a demência Dominou o Ajax? Conta-nos as tuas penas Pois te diriges a pessoas que as partilham Tecmesa És nosso amigo Logo ficarás sabendo Chegava ao fim a noite As fogueiras noturnas Já não luziam Ajax se empunhou num látimo A sua espada de dois gumes Pois lhe veio subitamente a decisão De se lançar uma guerra sem razão nem objetivo Eu ponderei dizendo-lhe Que fazes, Ajax? Por que começas a marchar sem ser chamado? Não recebeste uma mensagem? Não ouviste o som de nenhuma trombeta? A esta hora Todos os combatentes gregos ainda dormem E ele me respondeu em escassas palavras com um refrão invariável O silêncio, mulher, é o ornamento maior das mulheres Compreendi e me calei Ele saiu Não sou capaz de te dizer o que ocorreu no acampamento Mas ele voltou mais tarde trazendo touros, cães pastores E além disso a um certo número de ovelhas e carneiros Ele matou na tenda alguns deles na hora Cortando-lhes logo as cabeças De outras vítimas De outras vítimas levantou os focinhos e as decapitou Outros foram exterminados a pancadas Ajax brutalizou diversos animais Atados como estavam E precipitou-se Sobre o rebanho como se estivesse agindo contra criaturas humanas De repente Aparecendo à porta Ele se dirigiu a pessoas imaginárias Vomitando Uma torrente de terríveis invectivas Contra os dois reis filhos de Atreu E logo após contra Odisseu Entre estrondosas gargalhadas Ah! Que vingança altiva Ele tinha a impressão de estar tirando contra eles Logo após O herói voltou à sua tenda E com o tempo Aos poucos e não sem terríveis sofrimentos Recuperou finalmente a razão Coitado Ao ver o vulto do desastre que causara Desesperado Ele deu murros na cabeça Gritou Caiu Mais uma queda A acrescentar as incontáveis do rebanho dizimado Arrancando com as minhas tufos de cabelos Durante muito tempo Ajax ficou parado Silencioso e abismado Finalmente Falou comigo Apenas para ameaçar-me Dos mais terríveis males Se eu não lhe dissesse tudo o que se passou Com ele E quis saber qual era mesmo o seu estado Eu, caro amigo Dominada pelo terror Disse-lhe tudo Que aconteceu Ao menos tudo o que sabia Nesse momento começou a soluçar Assustadoramente Como nunca fez Ele Que não cessava de dizer outrora Que chorar é coisa de fracos e covardes Não se tratava de gritos de dor intensa Eram gemidos roucos Pensei que escutava mugidos de algum touro Agora está ali Aniquilado por seu enorme infortúnio Sem querer aceitar alimentos e água Imóvel e prostrado em meio aos animais Sacrificados antes pela sua espada Sem dúvida nenhuma Ajax premedita Uma desgraça A crer nos sombrios Presságios de suas falas e queixunes Age, amigo Quis ver-te justamente por estas razões Entra na tenda Ajuda-o se achas que podes fazer algo por mim Homens iguais a ele Cedem apenas as palavras dos amigos Corifeu A Tecmesa A Nobre filha de Teleutas Tuas palavras expressivas me amedrontam As desventuras de Ajax, nosso herói Lançaram-no numa agonia delirante Irreversível Ouve-se a voz de Ajax entre gemidos no interior da tenda Ajax, pai Admin Tecmesa Temo que ele piore com o passar do tempo Não ouves os gemidos comoventes de Ajax? Ajax, pai Admin Corifeu Ele parece estar doente Ou se lamenta lembrando-se por certo de algum mal passado Cujas repercussões ainda está sentindo Ajax, pai Meu filho Meu filho Tecmesa Pai Infeliz de mim Como sou infeliz Ele te chama agora Nosso filhinho Que terá Ajax em mente? Tu, Eurizaces Onde estarás neste instante? Minha infelicidade é muito grande Enorme Ajax Do interior da tenda Estou chamando Teucro Onde está Teucro? Ele ainda corre sem parar em busca de despojos de guerra enquanto eu morro Coro Ajax parece lúcido Vamos entrar Abra-se a porta É possível que me Venda ele recobre um pouco da serenidade Tecmesa Estou em frente à porta Abril-a e agora Poderás ver a sua obra e seu estado Tecmesa abre a porta Vê-se Ajax desolado entre os animais por ele massacrados Ajax A Marinheiros meus A Meus amigos Somente vos permaneceis fiéis As leis da lealdade Vê-de a vaga Que se elevou para me aniquilar Inflada há pouco tempo contra mim por uma tormenta destruidora Que me atacou e acaba de envolver-me Corifeu Pai Admin Pareces uma testemunha Verídica demais Teu ato, por si mesmo Prova sem deixar dúvidas que enlouqueceste Ajax Executantes da tarefa árdua Dos marinheiros Meus caros amigos Que embarcastes para ferir as ondas com vossos remos Afinal vos vejo Em condições de por fim a desdita que está me aniquilando Vinde Vinde Peço-vos Ajudai-me Destruí-me Corifeu Desejo ouvir de ti palavras mais propícias Não insistas em agravar tua desgraça Impondo a tua dor remédios dolorosos Ajax Vedes o herói valente Audacioso Que nunca estremeceu nas duras lutas contra inimigos em qualquer lugar Aquele cujo braço amedrontava Até as feras imunes ao medo Hoje zombam de mim as gargalhadas Tecmesa Imploro-te Ajax Meu senhor Não digas isto Ajax Sai já daqui Volta teus calcanhares E vai embora Pai Pobre de mim Tecmesa Ah Pelos deuses todos Cede as minhas preces E luta por recuperar a lucidez Ajax Como sou infeliz Com minhas mãos Pus contra mim os gênios vingadores Preciptem-me contra os bois chifrudos E contra os alvos e belos carneiros Banhando-me no sangue escuro deles Corifeu Por que te entregas a tão grande desespero? Aconteceu O que não deixará de ser? Ajax Ah Tu Que espreitas tudo Tu Que estás em toda parte Artífice de males Tu Filho de Laertes Mais nojento de todos os canalhas deste exército Que gargalhadas longas Jubilosas Deves estar dando por minha causa Corifeu É sempre com o beneplácito dos deuses que nós Simples mortais Choramos ou sorrimos Ajax Ah Se eu pudesse vê-lo Mesmo assim Em meio a este desespero imenso Em que me encontro agora Admin Corifeu Não deves proferir palavras desdenhosas Não vês ainda a desventura que chegaste Ajax Ah Zeus Progenitor de meus avós Faze com que o pérfido Odisseu O terrível canalha Morra logo E com ele pereçam os dois reis Depois não me incomodo de morrer Tecmesa Se estes são teus votos Deseja também Que eu morra juntamente contigo Senhor Por que continuar vivendo se morreres Ajax Ah Trevas Toda minha luz Ah Érido Esplendoroso para mim Levai-me Para viver convosco Sim Levai-me Já não sou digno de elevar os olhos A procura da ajuda dos bons deuses E até dos homens Veio atormentar-me E mata-me a filha Diz eu o supremo Deus adotada de grande poder Que terra ainda me receberá? Onde procurarei refugiar-me? Se minha boa fama Amigos meus Morreu com as vítimas mortas por mim E se sou condenado a um triunfo Cuja conquista me leva à loucura Queiram os céus Que todos os soldados de nosso exército Cheguem aqui Segurando uma lança em cada mão Dispostos a me tirarem a vida Tecmesa Ah Infeliz de mim Terei de ouvir o herói por excelência Usar palavras que jamais pensou Até há pouco tempo em proferir Ajax Ah Estreito de vagas estrondosas Barrancos Grutas e belas pastagens Perto do mar Só por pensar em vos demorei tanto Tanto tempo em Troia Sem sequer repousar Nunca Jamais Podereis ver-me desfrutando a vida Estejam certos deste fato Os homens de mente sã Ah Ondas do escamandro Tão próximas de mim Tão agradáveis a todos os argivos Nunca mais Vereis o homem que fui até ontem Homem tão bravo que Troia arrogante Direi aqui palavras presunçosas Até há pouco não vira outro igual no exército vindo da terra grega Mas veja agora a grande humilhação que o reduziu praticamente a nada Corifeu Não posso defender-te nem deixar que fales envolto no infortúnio imenso que te abate Ajax Menos agitado Pai Pai Quem poderia há pouco imaginar que este meu nome corresponderia agora tão bem aos males reservados para mim É hora de repetir duas ou três vezes ai Pai Enquanto enfrento estes revezes todos Meu pai voltou há algum tempo desta terra próxima ao Ida Onde com sua bravura fez jus ao primeiro lugar entre os soldados vindos da Grécia Antes desta expedição Trazendo para sua casa a grande glória sem qualquer mácula E eu, sendo seu filho, dotado de valor igual Cheguei a Troia E aqui meu braço realizou feitos dignos dos dele Mas agora estou aqui, morrendo Vítima do desprezo dos chefes argivos Mas de uma coisa ao menos eu tenho certeza Se ainda vivo Aquiles tivesse querido deixar as suas armas a um dos amigos a fim de consagrar O valor de um herói, tê-las e a entregue a mim, somente a mim, em minhas próprias mãos Mas na realidade, os dois atridas, graças a intrigas sórdidas, ofereceram nas ao maior dos vilões Eles menosprezaram minha valentia E se minha alma e meus olhos desatinados não me tivessem compelido a desviar-me de meus propósitos Nunca mais eles dois profeririam contra qualquer um dos gregos uma sentença tão ignóbil quanto a deles Foi necessário que a filha do grande Zeus de olhar feroz, Deus ainda amável No momento em que eu erguia o braço forte contra eles Me tirasse a razão, pondo em meu coração a raiva furiosa Por causa da qual tive de mergulhar ambas as minhas mãos no sangue destes animais Enquanto os dois riem de mim agora porque se livraram Pai, há de mim Da punição bem merecida, frustrando minha decisão Mas quando um Deus deseja nossa ruína Até o mais covarde supera o mais valente O que farei agora? As divindades obviamente me detestam Todo o exército dos gregos me abomina Sou odiado pela cidade de Troia e por esta planície onde combatemos E como poderia eu, para voltar a Salamina Deixar nossa frota aqui, deixar sós os atridas e cruzar os mares? Que espetáculo ofereceria eu No dia de me apresentar a Telamon, meu pai? Suportaria ele depois disto? Minha presença se eu enfim lhe aparecesse sem títulos de glória que me distinguissem E sem o prêmio inestimável da bravura que outrora lhe foi concedido em sua terra Com a coroa portadora de nobreza e outras honrarias tão caras aos homens? Não! Esta ideia me parece intolerável Iria eu até os muros dos troianos para enfrentá-los e, depois de um feito heróico Cair sem vida pondo fim a tantos males Mas esta solução sem dúvida encheria os dois atridas de alegria Impossível Melhor ser imaginar uma façanha Capaz de convencer o meu idoso pai de que, nascido dele, não sou um soldado sem coração É realmente vergonhoso, querer viver por muito tempo quando a vida é uma sucessão constante de amarguras Que prazer nos traria o perpassar dos dias se eles nos afastam da morte fatal apenas para ouvirmos expressões de escárnio Eu não admiraria um homem que soubesse, apenas alimentar esperanças vão-se Viver com honra ou perecer honradamente é o lema para quem de fato nasceu nobre E basta! Ouviste tudo o que eu tinha a falar Corifeu, ninguém poderá pretender que nos disseste palavras enganosas Ajax, elas vêm, de teu modo de ser Agora silencia, e deixa teus amigos certos te afastarem dessa resolução Renega estas ideias Tecmessa Pai, Ajax, meu senhor Não há maior desgraça, para um mortal do que ser joguete da sorte Sou filha de um pai livre, cujos bens imensos fizeram dele um homem muito poderoso Talvez nunca igualado por qualquer dos frígios, e eis-me hoje aqui como um simples cativa Foi esta obviamente a decisão dos deuses e mais ainda de teu braço Sendo assim, conjuro-te pelos eus de nossa lareira e pelo leito que selou nossa união Poupa-me por favor das palavras cruéis que eu teria de ouvir dos inimigos teus se me deixasses sob o julgo de outro homem No triste dia em que morreres e no qual, deixando a vida, ter-me-as também deixado Nesse dia funesto, podes ter certeza Levada a força, há de mim Pelos argivos Serei, assim como teu filho, destinada a ter como alimento o pão dado aos escravos E com palavras rudes meu novo senhor lançar-me-á os gritos seus duros insultos Agora podeis ver a companheira de Ajax, do mais impetuoso herói de nosso exército Olhai-a, reduzida à condição de escrava depois de a invejarem por sua aventura Eis as palavras que me serão dirigidas e enquanto me perseguir meu cruel destino Expressões como estas te envergonharão A ti, senhor, e a todos os teus consanguíneos Escuta a voz da honra Ela não consente Que abandones teu pai nos anos da velhice Que abandones também a tua mãe idosa A esta hora dirigindo suas súplicas aos deuses para que retornes viva a pátria Tem piedade também de teu filho, Ajax Desejarias que, carente dos cuidados Devidos à infância, ele se criasse muito longe de ti Completamente só, nas mãos de algum tutor indiferente a ele Que sorte miserável queres infligir-nos A ele e a mim, morrendo agora? Nada vejo Para onde possa voltar meus olhos tristes Nada é ninguém além de ti A tua lança Destruiu minha triste pátria E outro golpe da sorte adversa fez Caírem neste chão meu pai e minha mãe Levados pela morte para morarem nas profundezas do inferno Quem poderia para mim substituir Riqueza e pátria Quem senão tu, senhor? A minha vida está em ti, somente em ti E tu, Ajax, também deives pensar em mim É um dever dos homens jamais esquecerem o bem que se lhes faz Favor chama a favor Quem, por descaso, deixa perder-se a memória de um benefício Jamais, em tempo algum, será considerado um homem bem-nascido Corifeu Seria ótimo, Ajax, se teu coração sentisse tanta piedade como o meu Ouve as ponderações de tua companheira Ouve as ponderações de tua companheira Ajax, ela merecerá de mim plenos louvores se obedecer as minhas determinações Tecmesa Obedecer-te em tudo, amado Ajax Ajax, traze-me, então, meu filho, pois desejo vê-lo Tecmesa, eu tinha muito medo e o tirei daqui Ajax, queres dizer, quando o meu mal manifestou-se Tecmesa, se ele estivesse perto talvez perecesse Ajax, seu fim se ajustaria ao meu triste destino Tecmesa, tive o cuidado de afastá-lo deste risco Ajax, concordo com teu ato e com tua prudência Tecmesa, que serviços ainda te posso prestar? Ajax, deixa-me ver meu filho e conversar com ele Tecmesa, nossos servos o guardam bem perto daqui Ajax, por que ainda não chegou? Traze-o logo Tecmesa, teu pai te chama, filho meu querido Traga-o já até aqui, seu preceptor Ajax, ele já vem? Ou tua voz não alcança? Tecmesa, vejo o escravo aproximando-se com ele Ajax recebe o desaces das mãos do escravo Ajax, dá-me logo, menino Ele não terá medo, ao ver o sangue ainda fresco pelo chão Se de fato é meu filho e se por sorte herdou As qualidades de seu desditoso pai Se assim não for, deve amoldar-se sem demora Os modos rudes de seu pai e ter a alma igual a minha Desejo-te apenas, filho, toda aventura que teu triste pai não teve Quanto ao restante, assemelha-te a ele em tudo e nada terás em comum com os homens maus Invejo-te neste momento, filho meu, porque não percebes a nossa desventura Nada sentir é a melhor coisa da vida Essa inocência chega ao fim quando aprendemos a grande diferença entre alegria e dor Quando tiveres consciência, nunca deixes, diante de inimigos, de mostrar quem és e de que pai nasceste A tela alimenta-te de leves brisas e dirige tua vida com vistas a proporcionar a tua mãe a mais pura satisfação Entre os aqueus Tenho certeza, ninguém será insolente a ponto de fazer-te afrontas humilhantes, embora eu já não viva Deixarei contigo, um guardião bastante forte e confiável para cuidar de ti e para te educar Seu nome é Teucro e ele não se queixará de suas penas, por mais longe que hoje esteja caça de inimigos nossos Quanto a vós, bons marinheiros e soldados reunidos Peço o vosso incondicional apoio a Teucro para poder cumprir a missão que lhe dou Para isso levai ao seu conhecimento minha vontade agora expressa Seu dever, é conduzir meu filho a nossa pátria amada, onde deve mostrá-lo a Pelamon, meu pai, e a Eribeia, minha mãe Em Salamina, ele terá o encargo de cuidar de ambos na velhice penosa, até chegar a hora de irem para o último retiro, o Hades Com referência às minhas armas, não desejo que elas sejam oferecidas em concurso diante dos chefes aqueus Principalmente, do causador de toda a minha desventura Aceita neste instante, meu querido filho, este escudo, motivo de teu próprio nome, o nome de Orizace Deverás usá-lo valendo-te desta correia bem pregada, aos sete duros couros de outros tantos bois As minhas outras armas serão enterradas juntamente comigo para todo sempre Dirigindo-se a tecmesa Vamos! Depressa! Toma esta criança agora! Depois, fecha a porta da tenda com ferróleos em vez de aparecer gemendo em frente a ela Sabemos que as mulheres gostam de chorar Não tardes a fechar a porta Não convém, a um bom médico, mulher, ficar dizendo fórmulas mágicas misturadas com lágrimas Quando a doença já exige cirurgia Corifeu Estou sentindo medo ouvindo-o dizer Com tanta ênfase palavras incisivas Tecmesa A Ajax, meu senhor Que estarás planejando No íntimo de teu dorido coração? Ajax Não faças questão de saber Nem me interrogues Devemos dominar-nos em certos momentos Tecmesa Pai Admin Meu desespero é muito grande Por nosso filho, pelos deuses, não nos faltes Ajax Fatigaste demais, mulher Ainda não sabes Que nada mais estou devendo às divindades Tecmesa Desejo ouvir de ti palavras menos lúgubres Ajax E tu, dirige-te a quem pode ainda ouvir-te Tecmesa Não queres escutar-me? Ajax Falas muito, Tecmesa Tecmesa Porque estou horrorizada, meu senhor Ajax Fazendo menção de entrar na tenda E dirigindo-se a um servo Vem fechar esta porta sem demora, servo Tecmesa Ah Pelos deuses Deixa-me tocar-te ainda Ajax Demonstras grande ingenuidade se pretendes Tentar mudar o meu temperamento agora Ajax entra na tenda Saem Tecmesa e seu filho Coro Insigne Salamina Estás feliz Entre as ondas que açoitam tuas praias Famosa para sempre Enquanto nós Desventurados Há tempo demais Estamos acampados neste solo Perto do Monte Ida Onde se entrega durante longos Incontáveis meses Nos consumimos em expectativa Tendo apenas uma esperança amarga A de chegar um dia negro Há desabominável Neste instante Ajax Presa de um frenese Obra dos deuses Indiferente a nossa inquietação Pai Há de nós Força-nos a sofrer mais uma provação Tu mandaste Há tantos anos embarcar conosco Como um herói sempre vitorioso Nos combates mais acirrados Hoje Aleio a tudo neste desespero Ele é motivo de grande agonia Para todos os seus bons companheiros E os feitos de seu braço Até a pouco provas de valentia incomparável Apenas acentuam nesta hora A ingratidão dos atridas ingratos Quando a triste mãe dele Recurvada sob o peso dos anos da velhice E agora encanecida pela idade Souber que a mente de seu nobre filho Está em ruínas Há de dar Coitada Um grito lancinante Lancinante Como o canto queixoso de algum pássaro De um rocinol ferido pela dor Com gemidos terrivelmente agudos Ela demonstrará seu sofrimento Enquanto suas mãos irão bater Com golpes surdos em sua cabeça Para arrancar-lhe os cabelos alvíssimos Descer ao Hades nos braços da morte É o mal menor que pode acontecer A quem está doente de demência Quando, marcado pelo sangue nobre Para ser o mais valente dos gregos Em suas muitas, exaustivas lutas Demonstra sua incapacidade De ser fiel a antigos propósitos Para apegar-se a outros que o transtornam Ah! Telamon Ah! Pai muito infeliz Que terrível desastre Alguém irá Anunciar-te acerca de teu filho Nunca nenhum dos divinos é ácidas Foi vítima de um fado mais cruel Ajax reaparece à porta da tenda Empunhando uma espada Ajax O tempo Em seu constante Inesorável curso Mostra o que estava ainda escondido Nas sombras Enquanto nos impede de ver claramente O que fulgura a luz do dia Nada existe Digno de fato do nome de inesperado E todos vemos que falham da mesma forma O juramento mais solene e mais sagrado E o mais inabalável de nossos propósitos Eu mesmo Que há algumas horas Demonstrava uma firmeza inflexível como o ferro Recém endurecido pela rubra têmpera Estou sentindo enfraquecer-se lentamente A força de minha linguagem incisiva Só por ouvir uma mulher A compaixão Tenta impedir-me de deixá-la aqui Viúva e o filho arfão entre tantos inimigos Irei imediatamente às praias planas Para banhar-me e para me purificar de minhas culpas E escapar desta maneira do pesado rancor da deusa Avançarei Depois até algum lugar Nunca pisado por pés humanos Lá, cavando o solo virgem Enterrarei o ferro desta minha espada Arma odiosa Mais que todas detestada De tal maneira que ninguém jamais a veja Que a noite o Hades a recebam E a ocultem nas profundezas da Mãe Terra Desde o dia De mal a goro em que minhas mãos Receberam das mãos de Heitor Este presente singular do maior de meus inimigos Nenhum bem obtive dos argivos O velho provérbio Mostrou logo depois sua veracidade Não são presentes os presentes de inimigos Não esperes tirar qualquer proveito deles Também eu no futuro saberei ceder diante dos bons deuses Terei de aprender a prestar aos atridas minhas homenagens Eles são nossos chefes e devo render-me Não pode haver dúvida alguma quanto a isto As divindades mais terríveis Sempre curvam-se diante de direitos jamais contestados O longo inverno acompanhado pela neve Dá lugar ao verão portador de colheitas O carro soturno da noite se recolhe Quando aparecem os alvos corcéis do dia Deixando-o brilhar com todo o seu fulgor O sopro dos ventos temíveis Adormece o mar sem fim Cheio de vagas estrondosas O sono onipotente Fim da noite escura Liberta os seres que fizer adormecer Pois não pode manter indefinidamente O seu domínio bem-fazejo sobre eles E nós Não devemos mostrar discernimento Pois quanto a mim Neste momento percebi Que só devemos odiar um inimigo Com a ideia de lhe querer bem mais tarde Quanto aos amigos Não pretendo desde agora dar-lhes ajuda Senão com o pensamento De que eles não serão amigos para sempre É diminuto o número de criaturas Cuja amizade é uma guarida segura Mas tudo correrá bem para todos nós Dirigindo-se até Okmessa Que voltava Entra, mulher E pede aos deuses Que perfaçam plenamente Os desejos de meu coração E vós, amigos Também deveis acatá-los Tanto quanto minha mulher E quando teu úcro chegar à minha tenda Deveres dizer-lhe que pense em mim E seja bom para convosco Estou partindo para onde devo ir Dá atenção às minhas recomendações E se assim for Talvez descobrirei bem cedo Que apesar desta minha imensa desventura Ainda posso encontrar a desejada paz Sai a Jaxi Tecmesa Entra na tenda Coro Vibramos de alegria E zoaçamos De incontidos desejos Pan A Pan Aparece-nos Pan Tu, que visitas Com tanto gosto Nessas longas praias Deixa o sileno e seus picos rochosos Batidos pela neve Aparece-nos Deus guia do coro dos outros deuses Vem comandar nossas danças Inisa o like nossos Tu, que agora sabe Sem recorrer a mestres Neste instante Só podemos pensar em nossas danças Venha também nosso senhor Apolo O deus de Delos E atravesse logo Maricário Com sua imagem Bem conhecida pelos seus devotos Para juntar-se a nós Atentos sempre às nossas preces Muito fervorosas Ares nos livra de um desgosto horrível A Já chegou mais uma vez a hora Chegou a hora, Zeus Na qual o brilho de um belo dia Cobre nossas naus Maravilhoso Prestes a estender-se Sobre as ondas do mar sem fim O dia em que nosso muito querido Ajax Deixando num instante de pensar Em suas mágoas Logo obedece Ao ritual dos santos sacrifícios Já imbuído no sagrado espírito Da necessária disciplina rígida O tempo onipotente apaga tudo Que ocorre neste mundo Quanto a nós Não cremos em impossibilidades Desde o momento em que nosso senhor Mudado contra toda a expectativa Pois fim a seu furor contra os atridas E as suas querelas ferozíssimas Entra um mensageiro dirigindo-se ao coro Mensageiro Quero contar-vos antes de mais nada Amigos Um acontecimento recém-ocorrido Teucro chegou aqui Vindo dos Montes Mísios Mas enquanto ele vem para o centro da praça Onde se reuniam os chefes Houve insultos dos gregos todos Ele avança hostilizado Pelos soldados que Formando um grande círculo A par da novidade apareceram Logo o cobrem de censuras A sua direita e a sua esquerda Nenhum combatente o poupa Todos o chamam de irmão de um alucinado Cujo desejo é fazer mal ao nosso exército E dizem que ele não escapará da morte por apedrejamento É tão intenso a de que as mãos Já tiram as espadas das bainhas E as vibram contra o vento Aqui ela se abranda Depois de ter crescido assustadoramente Graças à intervenção dos soldados mais velhos Dirigindo-se ao Corifeu Mas, onde está neste momento Ajax? Diz-me Pois desejo informá-lo do acontecimento Devo fazer depressa um relato completo ao grego Mais interessado em conhecê-lo Corifeu Não o encontrarás agora em sua tenda Ele saiu há pouco para pôr em prática Seus planos mais recentes De conformidade com os sentimentos dele Finalmente expostos Mensageiro Pai Admin O meu mandante me enviou tarde demais Ou pensará que me atrasei Corifeu Mas, como se pode falar em negligência Nesta situação delicada e preemente? Mensageiro Teucro quer impedir a saída de Ajax De sua tenda até ele mesmo chegar Corifeu Se ele partiu foi por estar persuadido A percorrer o bom caminho Seu desejo é reconciliar-se com todos os deuses Mensageiro Quantas palavras cheias de tola candura Se Calcas realmente for bom adivinho Corifeu Que dizes, homem? Que sabe sobre este assunto? Mensageiro Revelarei agora tudo o que conheço Pois eu mesmo fui testemunha desse fato No círculo dos soberanos componentes Do conselho real Somente o Vaticalca se levantou Passando pelos dois atridas E pondo afetuosamente a sua mão Na mão de Teucro Disse-lhe com veemência Que de qualquer maneira Retivesse Ajax em sua tenda Enquanto o dia cintilasse E o impedisse Usando todos os recursos De sair dela E se quisesse vê-lo vivo Pois só no mesmo dia Apenas neste dia Em sua opinião A cólera de Atena ainda o perseguiria As criaturas ímpares E altivas Repetia o adivinho sábio São o alvo do peso das grandes desgraças Mandadas pelos deuses Este é o destino Daqueles que Tendo nascido apenas homens Se atrevem a ter pensamentos sobre humanos Ajax foi insensato no momento em que Deixando o lar Ouviu do pai conselhos bons Na luta deseja vitória Filho meu Mas sempre com o beneplácito divino Sua resposta insana e insolente foi Com a divina ajuda Pai Até um homem sem qualquer mérito Seria vencedor De minha parte Estou totalmente seguro De obter a glória Sem a proteção dos deuses Esta foi a resposta Cheia de jactância Em outra ocasião Quando a divina Atena Quis incitá-lo a voltar O braço homicida Contra os troianos Ele teve a ousadia De dirigir-lhe Estas palavras espantosas Além de todos os limites Vai, senhora Vai ajudar os outros soldados argivos Meus batalhões jamais recuarão Atena Onde quer que eu esteja Com estas palavras Ele atraiu contra si mesmo Justamente a cólera implacável Da deusa ofendida Pois não eram humanos Os seus pensamentos Se apesar disso Ele puder sobreviver a este dia Talvez possamos salvá-lo Se alguma divindade quiser ajudar-nos O adivinho nada mais esteve a dizer Teucro se levantou imediatamente E me mandou trazer sem perder um minuto As instruções já reveladas quando entrei Segue-as rigorosamente Se falharmos Nosso herói morrerá Ou Calcas nada sabe Corifeu Dirigindo-se a Tecmesa Que estava no interior da tenda Infortunada Tecmesa Triste mulher Vem e julga tu mesma A esta notícia urgente Trazida por um mensageiro recém-vindo Ela nos rasga a carne Ou nos deixa prostrados Tecmesa Saindo da tenda Mal tive uma ligeira trégua Mensageiro Em minhas aflições sem fim E logo chegas para me despertar Como sou infeliz Corifeu Ouve este homem Ele nos revelará o destino de Ajax Para atormentar-nos Tecmesa Ah! Homem! Que dirás? Estaremos perdidos? Mensageiro Ignoro tua própria sorte Quanto a Ajax Se ele realmente já saiu daqui Não sei de coisa alguma Com certeza Tecmesa Tecmesa Ajax saiu Meu coração Cheio de angústia Pergunta-se o que vens anunciar-nos Homem Mensageiro Teucro deu ordens Para o retermos na tenda Não o deixarmos sair daqui sozinho Tecmesa Onde está Teucro? Por que fala assim o homem? Corifeu Ele chegou há pouco E teme que a saída de Ajax Venha a ser a sua perdição Tecmesa Pai Infeliz de mim De quem ouviste isto? Mensageiro Do Vaticalcas Filho famoso de Testor Hoje decide-se a vida Ou a morte de Ajax Tecmesa Como sou infeliz Amigos Preserva-me De ser aqui um simples joguete da sorte E de Apressai-vos Um de vos deve fazer o necessário Para que Teucro apareça Com a máxima presteza Aqui no atampamento E os outros devem revistar Agora mesmo Todos os cantos Desde o leste até o oeste Em busca de sinais Desta saída trágica Só agora percebo Que ele me enganou Privando-me das atenções habituais Pai Admin Que poderei fazer Meu filho? Não devemos permanecer aqui imóveis Não Não Irei até onde puder Levar-me a minha força Apressemo-nos Partamos A hora não é para ficarmos parados Quando se trata de salvar Um grande homem Que avança velozmente Ao encontro da morte Corifeu Estou pronto a marchar Já falamos demais Seguir-se-ão com rápidas Passos e atos Sai precipitadamente o Corifeu Acompanhado pelos homens do coro E por Tecmesa A cena desloca-se para um prado A beira-mar Onde se destacam algumas moitas Vê-se junto a uma delas Ajax Fixando sua espada no solo Com a ponta para cima Ajax Está firme a espada para o sacrifício Pronta a varar meu corpo da melhor maneira Se ainda posso demorar-me em falatórios Ela foi o presente de um anfitrião Abominado por minha alma e por meus olhos E agora está fixada no solo Inimigo de Troia Detestada Depois de afiada na pedra Que desgasta o ferro E bem implantada Com um maior desvelo Para me trazer Como um grande favor A morte imediata Já estou pronto Agora Zeus És o primeiro Como convém A quem devo implorar ajuda Não pretendo pedir-te um favor muito grande Concede-me somente a graça De mandar um mensageiro a Teucro Dando-lhe a notícia Para que ele seja o primeiro A levantar meu corpo Traspassado pela espada Ferra e amolhada Com meu sangue quente Não desejo Que ele Encontrado antes por meus inimigos Seja pasto de cães E de aves carniceiras Eis tudo o que espero de Ti agora Zeus Invoco depois dele Hermes Infernal Guia dos mortos Peço-lhe que me entorpeça Suavemente E que num salto Ao mesmo tempo fácil E rápido eu consiga Atravessar a longa espada No meu corpo Ainda invoco As virgens inflexíveis Divinas eríneas De calcanhares rápidos Que sempre observam os males Praticados pelos homens maus Fiquem elas sabendo Como vão morrer Pobre de mim Por causa dos filhos de Atreu E os faça perecerem Miserávelmente Ah, miseráveis E da mesma forma Que elas verão Meu próprio sangue Derramado aqui Eles pereçam Sob os golpes de parentes Depois de derramarem Por seu turno o sangue Avante, eríneas Vingadoras expéditas Participai deste banquete E não poupéis Nenhum dos súditos Dos dois chefes argivos E tu Sou o cintilante Que guias teu carro Pelas alturas Do insondável firmamento Quando vires a terra De meus ancestrais Retrai as rédeas Recobertas de ouro puro Para comunicar A minha desventura E meu fim melancólico A meu velho pai E a minha mãe Coitada E quando é infeliz Receber a notícia Logo sairão De sua boca Soluços intermináveis Que repercutirão Pela cidade inteira Mas De que serve Lamentar-me inutilmente? Devo entregar-me Por inteiro A minha obra E com a máxima Pristeza A Morte A Morte Chegou a hora Vem Olha bem para mim No outro mundo Ainda falarei contigo Pois estarás perto De mim a todo instante Tu Ao contrário Claridade deste dia E tu Só em teu carro Desejo saudar-vos Pela última vez Nunca mais vos verei Luz e solos sagrados Da terra natal A Salamina Que sempre serves De assento A lareira Da casa dos antepassados Atenas muito ilustre Com teu povo irmão E vós Fontes e rios Que meus olhos Viram nestas Planícias Troianas Agradeço-vos A Deus Vos todos Que me haveis Dissedentado Dirijo-vos As minhas Últimas palavras A partir deste instante Falarei apenas Com os habitantes Das profundezas Do inferno A Jax lança-se Sobre sua espada Seu corpo Fique encoberto Por uma moita Entra o coro Dividido a princípio Em dois semicoros Examinando as moitas Soitas Primeiro semicoro Penas seguem-se Apenas Sempre penas Onde não estiveram Nossos passos Onde Nenhum lugar Sabe dizer O seu segredo Estejamos atentos Já ouvimos ruídos Encontramos depois de passar Por todo o lado Que dá para o leste Em parte alguma Há sinais do homem Coro Não há Então Pessoa alguma Aqui no meio Destes rudes pescadores Que passam horas Em busca de peixes Ou algum Deu sentado no alto Olimpo Ou entre os rios Que correm Do bósforo Ninguém Que tenha visto Em qualquer parte Andando sem destino Aquele homem De coração Feroz E nos ajude Gritando Para nos orientar Ficamos desolados Meditando Que estamos apenas Desperdiçando O nosso tempo E também nosso alento Sem encontrar Nesta corrida inútil Um sinal favorável Sem achar O homem infeliz Que procuramos Ouve-se um grito Vindo de uma das moitas Tecmeça Pai Admin Corifeu De quem será o grito Ouvido neste instante Proveniente de uma Destas moitas próximas Tecmeça Pai Infeliz de mim Corifeu É da esposa Da cativa Pobre Tecmeça Que vejo mergulhada Em tantas aflições Tecmeça Eis para mim a morte O fim A ruína Amigos Coro Que lhe terá Acontecido agora? Tecmeça Há já que se está Ali no chão Banhado em sangue Ainda quente Traspassado pelo ferro Oculto aos nossos olhos Por seu corpo inerte Coro Ah Nossas esperanças De retorno Matando-te Senhor Deixas sem vida Teus fiéis Companheiros de viagem Pai Pai Mulher de coração Partido Tecmeça Este era o seu destino Gêmeos com razão Corifeu De que mãos Ele se valeu Para morrer? Tecmeça De suas próprias mãos Tudo é bastante claro A espada plantada no chão Que lhe atravessa o corpo morto Denuncia o assassino Coro Pai Há de nós Que trágico desastre Verteste assim o sangue Solitário Despercebido de teus bons amigos E nós Alheios a tudo o que ouvíamos Sem nada saber do que acontecia Não pudemos cumprir nosso dever Onde? Onde jaz o nosso chefe agora O Rude Ajax de nome fatídico? Tecmeça Ele não poderá ser visto por enquanto É meu dever cobrir-lhe o corpo com um manto Para ocultá-lo da cabeça até os pés Ninguém Nem o mais íntimo de seus amigos Teria coragem de vê-lo como está Espelindo pelo nariz E pelo golpe de sua espada Todo sangue quase negro Ah! Que farei? Qual dos amigos o erguerá? Teucro Talvez Ele chegaria a propósito Se viesse ajudar-me a preparar o corpo de seu irmão Pai Ajax tão desventurado Quem foste até há pouco e agora quem és? Mereces os lamentos de até de inimigos Coro Ah! Infeliz Devias Vemos bem Chegar ao fim cumprindo teu destino Teu fado extremamente doloroso Com esse coração irredutível Porque Forçosamente Sem parar Deixavas escapar tantos queixunes Cheios de ódio contra os dois atridas Levado por uma aversão funesta O pleito pelas armas desastrosas Está na origem destes nossos males Desde o dia funesto em que o criaram para entregá-las ao mais valoroso Entre os guerreiros gregos cá em Troia Tecmeça Pai Admin Corifeu Sei muito, muito bem Que a infelicidade traspassa teu coração cheio de bondade Tecmeça Admin Corifeu Não causa admiração, mulher Que intensifiques teus sentidos soluços no momento amargo de ser privada de um amigo Como Ajax Tecmeça Apenas imagens, mas minha alma sente e sofre muito mais do que eu desejaria Concordo plenamente com tuas palavras Tecmeça Dirigindo-se ao filho, que a acompanhara nas buscas Ah Filho meu Agora seremos escravos E algum senhor nos dará ordens no futuro Coro Dirigindo-se a Tecmeça Pai Adnos É muito inquietante A expectativa do procedimento Dos dois chefes atridas implacáveis Contra-te teu filho no futuro após este acontecimento horrível Salvem-te agora as divindades Tecmeça Tecmeça Não estaríamos onde eu e ele estamos sem o consentimento dos augustos deuses Corifeu Eles impõem-nos um fardo insuportável Esmagador Com sua carga de amarguras Tecmeça Sim Isto é obra de Palas Filha de Zeus Deus aterrível Para a glória de Odisseu Coro Venceu Enfim O herói perseverante Graças a seu caráter maleável Ele deve estar rindo-as gargalhadas do desastroso acesso de loucura Pai Adnos E com o vencedor Enquanto ouvem as informações Riem os dois filhos de Atreu e Lustre Tecmeça Que riam à vontade e vibrem, triunfantes, com o infortúnio enorme deste grande homem Se os dois irmãos não o amavam quando vivo, depois de morto certamente chorarão, sentindo muito sua falta nos combates Os homens pouco inteligentes só percebem o valor dos bens que possuem quando os perdem Se a morte dele é para mim uma desgraça maior ainda que a alegria dos atridas Ao menos para Ajax ela será doce, pois satisfaz o seu desejo de morrer Porque, então, iriam insultá-lo agora com suas gargalhadas Deixando esta vida Ele curvou-se à vontade das divindades Não aos desejos dos dois reis E depois disto Odisseu poderá desperdiçar seu tempo Mostrando-se insolente Para todos eles Ajax já não existe Para mim, morrendo Ele ainda vive em minhas dores e soluços Tecmeça retorna à tenda de Ajax Ouvem-se gemidos de Teucro Que entra lentamente em cena Teucro, pai Admin Corifeu Silenciemos Tenho a impressão de ouvir a voz de Teucro E seu clamor lembra desastres Teucro Ajax querido Cara imagem fraternal Tiveste realmente a infelicidade A preguada há pouco pela voz geral? Corifeu Sim, Teucro Ele morreu Podes ter a certeza Teucro Cai sobre mim o peso do destino atroz Corifeu Ele já não existe Disso não há dúvidas Teucro Ah! Infeliz de mim Pai Quanta desventura Corifeu Sim, Teucro Tens muitas razões para gemer Teucro Ah! Dor cruel Corifeu Cruel demais Teucro inditoso Teucro Pai Admin Que aconteceu ao filho dele? Em que lugar da troa de ele está agora? Corifeu Deve estar só e bem perto de nossas tendas Teucro Teucro Cumpre-nos evitar que algum soldado grego venha tentar tirá-lo de nossos cuidados, como acontece com os filhotes das lioas privadas de seus machos. Vai! Vai sem demora! Ajuda-nos! O mundo sempre está disposto a desdenhar os mortos depois de enterrados. Corifeu Corifeu O próprio Ajax Enquanto vivia, Teucro, queria convocar-te para vir cuidar, de seu filhinho, como já estás fazendo. Teucro Aproximando-se do local onde estava o cadáver de Ajax Eis o espetáculo mais doloroso, amigos, de quantos viram os meus olhos até hoje, e o mais penoso dos caminhos numerosos já percorridos por meu pobre coração. Ele me trouxe até aqui na hora em que, ciente de teu triste fim, Ajax caríssimo, acelerei ao máximo meus longos passos, para seguir tuas pegadas. Um murmúrio, tão repentino como se estivesse vindo de divindades, circulou subitamente, por nosso exército, acabavas de matar-te. Ouvindo-o, deixei desarvurado as tropas, para gemer com o coração partido, agora, vendo-te morto é como se eu também morresse. Pai! A de mim! Percebo repentinamente, toda a extensão de minha enorme desventura. Ah! Cena funesta demais, espelho nítido de uma coragem tão cruel. Quanta tristeza, tua morte lançou em minha vida, irmão. Para onde poderei ir? Aqui amigos, me juntarei, eu, que não soube socorrer-te em meio às tuas penas. Nosso velho pai, rei Telamon, por certo me receberá com gestos de afeição e cordialidade. Quando eu voltar a salamina só, sem ti, seria assim, se mesmo a um filho vencedor ele não apareceria certamente. Com um sorriso doce, nestas circunstâncias, creis que ele se constrangeria e pouparia justas injúrias contra mim, mero bastardo, filho de uma cativa de sangue inimigo, eu, que talvez por medo te houvesse traído. Querido, querido Ajax, ou, quem sabe, por perfidia quisesse obter, valendo-me de tua morte, tuas prerrogativas no poder, no trono. Severo como é, ele há de dizer isto, mas revoltado ainda por sua velhice, sempre disposto a exasperar-se e quirelar com razão ou sei ela. Enfim, serei banido, repudiado pelos meus compatriotas, que falarão de mim como um simples escravo, e não um homem livre como quero ser. São estes os auguros para meu retorno. Mas desde a troa de só terei inimigos, ninguém me apoiará e tudo sofrerei por causa de tua trágica morte, irmão. Pai! Admin! Que poderei fazer agora? Como conseguirei tirar de teu cadáver esta espada afiada, este ferro cruel, arma assassina causadora de teu fim? Agora sabes como Heitor, embora morto, iria finalmente destruir-te aqui. Dirigindo-se ao coro. Medita aí sobre a sorte destes dois guerreiros. Foi com o cinto oferecido a Heitor por Ajax que aquele, preso ao carro e rasgando seu corpo, foi arrastado e mutilado sem piedade, enquanto Ajax, o novo dono da espada comum presente oferecido por Heitor, morreu atravessado pela mesma arma, sobre a qual se lançou numa queda mortal. Terá sido uma fúria, que forjou o ferro, e terá sido Hades, artesão cruel, que preparou aquele cinto? Quanto a mim, aqui, como em qualquer outro lugar, direi convictamente que todas as divindades, se esmeram em tramar o destino dos homens. Muitos mortais recusam-se a pensar assim, defendam eles tais ideias. Eu, porém, hei de manter com a máxima firmeza as minhas. Corifeu, nada mais digas. Trata agora do sepulcro, onde Ajax vai jazer em paz e das palavras que terás de pronunciar na ocasião. Vendo-me nela a distância. Perceba agora um inimigo que talvez, como o terrível malfeitor que sempre foi, venha chegando para rir de nossa dor. Teucro, qual dos guerreiros gregos já veis avançando? Corifeu, é Menelau, por quem cruzamos tantos mares. Teucro, já ouvi de perto e o identifico agora. Entra Menelau. Menelau, dirigindo-se a Teucro. Que estás fazendo aqui? Não te dou permissão, para levar o morto, deixe onde está. Teucro, por que todo este desperdício de palavras? Menelau, minha vontade é esta, e também de Agamemnon. Teucro, e quais são as razões para pronunciá-las? Menelau, a razão é que todos nós imaginávamos ter trazido de nossa terra um aliado, amigo de todos os outros bravos gregos, mas no momento exato da comprovação vimos nele um homem pior que qualquer frígio. Não tentou ele massacrar o nosso exército e não saiu em guerra contra todos nós durante a noite para nos exterminar com sua espada? E se uma divindade amiga não tivesse desfeito antes a emboscada estaríamos mortos, vítimas da sorte, que o atingiu aqui, e todos jazeríamos espalhados no chão, sem vida, como ele, sordidamente, enquanto ele estaria vivo. Para nossa alegria os deuses desviaram a demência insolente dele e a lançaram sobre nossos bois e carneiros, e é por isso que não há hoje homem com poder bastante para levar o corpo dele à sepultura, e sendo assim, lançado sobre a areia furva seu corpo irá nutrir as aves carniceiras abandonado em plena praia. Se não pudermos dominá-lo enquanto vivo, queiras ou não iremos obrigá-lo agora a ser enfim obediente após a morte, e nossos próprios braços o prepararão, já que ele nunca se dispôs em sua vida a escutar uma simples palavra nossa. É típico dos traidores pretenderem estar acima das ordens dos comandantes quando são só alguns dos muitos comandados. Jamais as leis vigentes em qualquer cidade seriam respeitadas como devem ser, se não houvesse reis. Jamais qualquer exército ostentaria sempre a sábia disciplina, sem o reforço do temor e reverência. O homem deve perceber que, mesmo quando sua estatura igualada o maior gigante, está sujeito a sucumbir a um mal qualquer. Quem guarda no seu coração ao mesmo tempo o decoro e receio, com toda a certeza traz em si mesmo e sempre a sua sensação, terás de acreditar que a terra onde se pode exercitar sem qualquer freio a insolência e agir como se quer, mesmo na calmaria acabará por afundar. Que em mim prospere, sempre o temor compatível com as circunstâncias. Não devemos imaginar que, procedendo, de acordo com nossa vontade, não teríamos em tempo algum qualquer desgosto neste mundo. Cada coisa na vida tem a sua hora. Apontando para o cadáver de Ajax. Ainda ontem este homem se mostrava brutal e insolente, e hoje é minha vez de ser altivo. Reitero a advertência. De não levar a sepultura a este cadáver, a menos que, cuidando de lhe dar um túmulo, queiras ser conduzido agora para o teu. Corifeu, não fales em princípios sábios, Minelau, apenas para alardear com arrogância, maior empáfia diante de heróis mortos. Teucro, não, meus amigos, não posso admirar-me quando às vezes vejo alguma criatura humana que pelo sangue nada é, fazer tolices, se ouço alguém na aparência bem-nascido dizer palavras tolas numa discussão. Partamos do princípio, Minelau. Supões, que tu mesmo trouxeste Ajax para cá na qualidade de aliado compulsório? Não foi, então, por espontânea vontade nem como o senhor de si mesmo que ele veio? Que pretensões tinhas para ser o seu chefe? Com que direito queres falar como o rei a homens que só Ajax, veio comandando? Partiste como o rei de Esparta, Minelau, e não como nosso senhor da expedição. Não há qualquer dispositivo de comando que te dê o direito de mandar em Ajax, mais do que Ajax para poder dirigir-te. Vieste sob as ordens de outro comandante e não como chefe de todos os guerreiros. Chefia teus subordinados e lhes fala com a empáfia normal. Mas, quanto a Ajax, independentemente de tuas palavras, tuas ou de qualquer dos outros chefes gregos, pretendo dar-lhe a sepultura merecida, e teu estardalhaço não me assustará. Se ele veio para a guerra com seus homens não foi por causa de tua mulher, de Helena, como se se tratasse de pobres soldados premidos por uma miséria absoluta, mas para ser fiel aos juramentos feitos. Nem penses que foi somente para seguir-te, não o preocupavam pessoas medíocres. Portanto, se estás vindo traz e outros arautos e mais ainda o próprio comandante em chefe, a todo alarido que possas fazer não pensarei sequer em voltar à cabeça, sendo tua pessoa que és realmente. Corifeu. Estas palavras não agradam a meu gosto quando estamos cercados de infelicidade. Expressões excessivamente duras ferem-nos, por mais judiciosas que elas possam ser. Minelau. Não é pequena a arrogância deste arqueiro. Teucro. Ele age altivamente porque tem razão. Minelau. Serias mais altivo por trás de um escudo. Teucro. Apesar destas armas todas que te enfeitam, mesmo com o peito não eu te defrontaria. Minelau. Em tua terra falar bem é ter coragem. Teucro. Quando temos direito somos mais altivos. Minelau. Em tua opinião a justiça deseja o triunfo de Ajax, de meu assassino? Teucro. Teu assassino? Esta palavra é muito estranha. Embora assassinado ainda estás vivo, homem. Minelau. Um deus salvou-me. Para Ajax, estou morto. Teucro. Salvou-te algum dos deuses. Não me nos prezes. Minelau. Mas como? Dizes que desprezo as leis divinas. Teucro. Se me impedes de sepultar um morto, digo. Minelau. Se este morto era um de nossos inimigos, seria indecoroso dar-lhe sepultura. Teucro. Alguma vez viste Ajax diante de ti ao lado dos troianos, contra os quais lutávamos? Minelau. Eu tinha ódio a ele, e ele me odiava, e tu sabias desta circunstância, Teucro. Teucro. Subornaste os juízes para espoliá-lo. Minelau. A culpa, então, foi dos juízes, e não minha. Teucro. E com ardis compraste os escrutinadores. Minelau. Estas palavras custarão um alto preço. A qualquer um dos gregos que és pronunciar. Teucro. Não tanto quanto me pagarás em seguida. Minelau. Ainda tenho a dizer-te umas poucas palavras. Este defunto nunca será sepultado. Teucro. Minha resposta é, eu o sepultarei. Minelau. Em certa ocasião vi um homem ousado só em palavras. Ele falava demais aos marinheiros, incitando-os a partirem. Apesar do mau tempo, mas não poderias tirar de sua boca uma simples palavra. Quando ele tinha de enfrentar uma borrasca, envolvido em seu manto, ele não reagia sequer aos pontapés de um simples marinheiro. Ele bem poderia ter a sua boca tão arrogante quanto a tua. Uma só nuvem de reduzidas proporções pronunciando. Os ventos de uma forte tempestade próxima abafaria logo todos os seus gritos. Teucro. Eu encontrei também há algum tempo um homem cheio de tolas pretensões, que era insolente enquanto uma pessoa estava inanimada, por causa de seus infortúnios. Nessa hora alguém de feições parecidas com as minhas e com a minha índole, viu e disse-lhe, Não maltrates os mortos, homem. Se insistires, irás certamente sofrer. Eis a lição dada por ele em frente àquele tolo. Tenho-o diante dos olhos novamente. A minha impressão é de que tu és ele. Minha maneira de falar é enigmática. Minelau. Vou retirar-me. Eu me envergonharia muito se alguém soubesse que prefiro usar palavras para punir. Se posso castigar de fato. Teucro. Vai já embora. Sinto uma grande vergonha. De ouvir tolices do presunçoso que és. Sai Menelau. Corifeu. Chegou a apice uma quirela terrível. Vai, Teucro. Apressa-te tanto quanto poderes. Manda cavar imediatamente um fosso. Onde haja que se achará a sepultura úmida que há de preservar pelos anos por vir entre todos os homens à sua memória. Entra Tecmesa com seu filho. Teucro. Mas eis aqui, chegando no momento exato, o filho e a mulher do morto. Ambos pretendem cumprir como convém os seus deveres fúnebres perto da sepultura de Ajax infeliz. Vem, criancinha, vem para mais perto dele. Toque entre preces o pai que te deu a vida. Ajoelha-te aí pedindo proteção. Tendo nas mãos cabelos em sinal de luto, os meus, os teus e também os de tua mãe. Os suplicantes nada tem de mais precioso. Se algum dos comandantes gregos pretender tirar-te a força de perto deste cadáver, queiram os deuses que essa criatura torpe, a miserável, vá embora torpemente. Expulso desta terra e nunca encontre noutra um túmulo condigno, e veja sua raça ser destruída até a última raiz, como eu agora corto de minha cabeça este cacho de meus cabelos. Tu, menino, guarda o bem, não deixes que ninguém te afaste. Prende-te ao chão onde se apoiam teus joelhos. Dirigindo-se ao coro. E vós, mostra aí que sois varões, e não mulheres, e defendei até que eu esteja de volta à tumba de Ajax contra tudo e contra todos. Sai teu cru. Coro, quando terminar e há esta sequência, de anos sem repouso, e em que tempo este período que nos traz apenas as dores do cansaço insuportável, dos combatentes nos campos de Troia para a tristeza e vergonha de Grécia terá enfim o desejado termo? Porque não se eclipsou no imenso Eter ou no inferno, destino de todos, o homem que mostrou a raça grega a fúria de armas ímpias em conjunto? A. Dores causadoras de outras dores. Foi ele quem nos privou do contato encantador das coroas de flores, das taças fundas e do som suave das flautas, a, maldito! E os prazeres do leito em plena noite. Quanto a nós, ele nos afastou do amor, do amor. Ainda nos demoramos aqui. Pai, há de nós. Deitados no chão duro, com os cabelos úmidos do orvalho de todas as noites intermináveis. Jamais, em tempo algum, esqueceremos, Troia inclemente. Até a pouco, ao menos, contávamos com o Ajax valoroso, nossa defesa mais eficiente, contra os frequentes ataques noturnos, e contra as muitas lanças inimigas. Mas hoje Ajax deixou de existir, vítima do destino tenebroso, e de agora em diante, que prazer, sim, que prazer, ainda nos restará. Ah! Se pudéssemos estar agora, no cabo à beira-mar cheio de bosques onde termina o planalto de Súmion, para homenagear a insignia Atenas. Teucro volta precipitadamente à cena. Teucro, voltei correndo depois de ver Agamemnon, chefe dos gregos, vindo em nossa direção. Não tenho dúvidas de que ele está chegando para agredir-me com suas falas brutais. Entra Agamemnon com sua escolta. Agamemnon, dirigindo-se a Teucro. És tu, então, o autor das palavras ferinas, ditas impunemente contra mim aqui, de acordo com relatos de meus comandados. Sim, tu, filho de uma cativa. Que farias, se tivesses nascido de mãe livre, Teucro? Discursárias do alto de tua grandeza como um pavão orgulhoso dos esporões, pois hoje, quando nada és, queres mostrar-te o defensor altivo de quem nada era, e gritas aos bons deuses que não somos chefes nem da frota dos gregos nem de nosso exército, e nem de ti. E mais, que haja expereceu, de acordo com as tuas próprias convicções, sendo ele mesmo, e mais ninguém, o seu senhor. Não é assustador ouvir estes ultrajes da boca de um escravo? E quem é esse homem que louvas enfaticamente em altos brados? Onde ele esteve? Onde foi visto a qualquer tempo em lugares onde eu também não estivesse? Nós, gregos, não contamos com outros guerreiros além do teu? Dirigindo-se ao couro. Instituímos realmente, uma competição funesta há pouco tempo entre os argivos para ver quem merecia herdar as armas do finado herói Aquiles. Agora, por causa da revolta de Teucro, teremos de levar a fama de covardes, e se, insatisfeitos com nossa recusa a concordar, já que ele não foi escolhido na deliberação a que afinal chegaram nossos juízes, e deslançar rudimente, insultos incessantes contra nossos rostos, ou ofender-nos ignominiosamente, porque ele foi vencido na competição? Em face de vosso procedimento insólito nenhuma das humanas lhe seria estável. Teríamos, então, de preterir aqueles, que a sã justiça aponta como vencedores e por em primeiro lugar o concorrente que está no último. Jamais. É necessário, agir honestamente nestas circunstâncias. Os fanfarrões de compleição monumental, não são os concorrentes mais merecedores de consideração, os homens de bom senso em toda parte são tidos como os melhores. Os bois têm flancos longos, mas um aguilhão basta para obrigá-los a marchar em ordem. Voltando a dirigir-se a Teucro. Quanto a ti mesmo, Teucro, esse apetrecho simples te acalmará se te faz falta sensatez, tu, que por um defunto, por quem é agora apenas uma sombra, não sentes receios de aparecer aqui esbanjando arrogância, para dizer os impropérios que te ocorrem. Não queres mesmo ser um homem razoável? Ainda não pudeste perceber quem és? Ponder e traz em teu lugar um homem livre, detentor de direitos, para defender, a tua causa junto a nós, cidadãos livres. Sou incapaz de compreender as tuas falas, pois não me familiar a língua bárbara, Teucro, dirigindo-se ao cadáver de Ajax. A gratidão devida a um herói maior, agora morto, apaga-se muito depressa, nos corações humanos, e este homem, Ajax, hoje não acha uma única palavra para recordar-se de ti, que tantas vezes puseste em risco a tua vida nos combates. E todo o teu passado acaba de perder-se, lançado aos quatro ventos. Dirigindo-se a Gamemnon. Quero ouvir de ti, que nos impinges longos e tolos discursos. Não conservaste na memória aquele dia em que os soldados gregos estavam cercados em seus postos determinados pelos chefes, já sem qualquer esperança de salvação. Quando este herói veio sozinho e nos livrou de uma derrota sem remédio enquanto as chamas já creptavam nas polpas de nossas naus e Heitor, saltando por cima do fosso fundo, pulava em direção às quilhas das galheiras. Quem, naquele momento, afastou o desastro definitivamente? Diz-se, não foi ele, o autor do feito, ele, de quem dizes hoje que nunca esteve onde também não estivesses? Não foi ele quem fez pelos soldados gregos tudo o que o momento exigia. Ainda mais, quando, sozinho diante do bravo Heitor, eleito pela sorte e não obedecendo a qualquer ordem, e ele mesmo quis lutar, não deixando que se lançasse entre os soldados um sinal distintivo, algum torrão de barro endurecido, mas seu próprio nome escrito, tirou-o logo num salto a gente certeiro do capacete posto em primeiro lugar. Sim, esta foi sua atitude, e depois dele estava eu, escravo e filho de uma bárbara. Em que pensavas há poucos instantes, tu, digno de piedade, quando o esbravejavas? Não sabes quem foi teu avô, o antigo Pelops? Um bárbaro, um frígio. E esse atreu, também, que te engendrou? O ímpio maior, o homem que serviu a seu irmão, coitado. A carne de seus próprios filhos. E tu mesmo, não nasceste de uma cretense que, pilhada por seu progênitor nos braços de um amante, foi atirada ao mar para servir de pasto aos peixes mudos? Tu, fruto desse adultério, te entregas sem propósito a moledicência, amesquinhando assim um homem como eu, filho de Telamon famoso que, depois de obter a glória em par de ser o soldado mais valoroso de seu tempo, se casou com a mãe de quem nasci, rainha por seu sangue, pois era filha de Laomedon, um rei, dada como presa de guerra valiosa pelo filho de Alcmênia Telamon, meu pai. E eu, herói duplamente filho de heróis, iria desonrar um homem de meu sangue, que está ali abandonado no chão frio, correndo o risco de ser deixado por ti para ser alimento de aves carniceiras. Não te envergonhas de dizer-me essas palavras? Fica sabendo, se insistires em lançar o cadáver de Ajax num lugar qualquer, terás de deixar lá nossos três corpos juntos, o meu, o teu e o dele. Será mais glorioso, para mim mesmo perecer lutando aqui por causa dele do que combatendo ainda pela mulher de teu irmão ou pela tua. Ser comedido, então, não apenas por mim mas principalmente por ti. Se me ofenderes, arrepender-te-ás um dia por ter sido impetuoso em vez de agir prudentemente. Entre Odisseu. Corifeu, rei Odisseu. Terás chegado em boa hora se tua vinda compelir estes dois homens a se entenderem, e não a se confrontarem. Odisseu, que há, amigos meus? Ouvi ainda de longe, os gritos dos nobres atridas no debate em torno do cadáver deste herói finado. Agamemnon, e não te pareceram infamantes, rei, os impropérios que este homem nos dizia? Odisseu, que impropérios? Desculpo de bom grado, os ofendidos que por sua vez o trajam. Agamemnon, se ouviste que o tratei de maneira ofensiva é porque recebi o mesmo tratamento. Odisseu, que te fez ele para provocar insultos? Agamemnon, ele afirmou que não deixará em sepulto este defunto, e sua decisão final é enterrá-lo embora eu tenha proibido. Odisseu, posso falar-te francamente e ser-te útil agora como tenho sido no passado? Agamemnon, fala, se eu não agisse assim demonstraria carência de bom senso. Em minha opinião, és meu melhor amigo entre todos os gregos. Odisseu, ouve-me, então, em nome de todos os deuses não abandones impiamente este cadáver. Não te deixes vencer pela brutalidade nem permitas que teu rancor chegue ao extremo de desconsiderar um direito sagrado. Ajax passou a ser meu pior inimigo em todo o exército desde o momento mesmo em que me tornei dono das armas de Aquiles, mas apesar de tudo não vou responder a seu rancor imenso com qualquer afronta. Não poderei negar, tampouco, que vi nele o homem mais valente entre todos os gregos acampados há tanto tempo em frente à Troia, à exceção de Aquiles. Se eu quisesse agora, infligir-lhe uma afronta, mostraria a todos uma conduta má. Seria um atentado, às leis divinas muito mais que a ele mesmo. Se morre um homem corajoso não podemos menosprezá-lo, ainda que ele fosse o alvo de nosso ódio mais intenso enquanto vivo. Agamemnon, como? Quando o defendes ficas contra mim. Odisseu, eu odiava enquanto era justo odiá-lo. Agamemnon, ele morreu, podes espesinhá-lo agora. Odisseu, não devem alegrar-te os sucessos inglorios. Agamemnon, nem sempre é fácil a um rei ser piedoso. Odisseu, mas é fácil ouvir os conselhos de amigos. Agamemnon, os amigos leais devem ouvir os reis. Odisseu, mesmo ouvindo os amigos ainda mandas neles. Agamemnon, esforça-te por relembrar como era o homem a quem queres prestar agora esta homenagem. Odisseu, devo admitir que ele foi inimigo meu mas era também um herói sem qualquer dúvida. Agamemnon, que pretendes fazer nesta situação? Respeitas a tal ponto um inimigo morto? Odisseu, seus méritos foram maiores que seu ódio. Agamemnon, eis as contradições nas quais caem os homens. Odisseu, é assim mesmo. Alguns amigos nossos, hoje fiéis, mais tarde hostilizar-nos-ão. Agamemnon, e vens elogiar aqui esses amigos. Odisseu, mas nunca elogiei as almas inflexíveis. Agamemnon, queres que os gregos nos vejam como covardes? Odisseu, dize melhor, apenas como homens normais. Agamemnon, em suma, devo permitir o funeral? Odisseu, e não é este o fim que um dia nós teremos? Agamemnon, de fato, os homens pensam somente em si mesmos. Odisseu, e não devo pensar antes de tudo em mim? Agamemnon, a decisão aqui é tua, não é minha. Odisseu, fala como quiseres. De qualquer maneira estarás sendo generoso e isto é tudo. Agamemnon, então fica sabendo, já estou disposto a conceder-te mais ainda do que pedes. Aquele homem, entretanto, aqui na terra ou no reino das sombras, será para mim eternamente o maior de meus inimigos. Mas poderás fazer tudo o que te aprover. Sai Agamemnon. Corifeu, a Odisseu. Quem se atrever a pôr em dúvida tua sabedoria inata um de mente? Odisseu, irei mais longe. Vou dizer-te agora, Teucro, que passo a dedicar-te desde este momento uma estima tão grande quanto era meu ódio. Desejo sepultar contigo este defunto, e partilhar os teus cuidados sem poupar as atenções devidas aos homens valentes. Teucro, aprovo plenamente estas palavras tuas, nobre Odisseu. Desmentes de forma cabal, a minha expectativa. Foste até há pouco, o pior inimigo deste herói finado entre todos os gregos presentes em Troia e terás sido o único a lhe dar apoio. Recusas-te a impor um espantoso ultraje, tu, vivo, a este morto, e a seguir o exemplo desse chefe atacado repentinamente, de insanidade que, segundo seu irmão, veio até nós querendo apenas insultá-lo, negando-lhe o sepulcro. Possam afinal, o venerável pai, soberano do Olimpo, e também de Erines que não esquecem, e afinal a justiça, julgar duramente e sem apelação os dois irmãos ignóbeis e condená-los a morrer penosamente, da mesma forma que eles queriam deixar-se em sepultura o herói digno de outra sorte. Mas ainda hesito, filho do velho Laertes, em aceitar a tua ajuda neste enterro, pois teria receios de assim procedendo causar algum desgosto ao morto lá no Hades. Feita a ressalva, estou disposto a receber, o teu apoio, e se tiveres intenção de convidar outros companheiros do exército, não ficaremos desgostosos. Cuidarei, eu mesmo, das formalidades a cumprir. Devo dizer-te que estás sendo para nós, neste momento triste, um generoso amigo. Odisseu, reitero o meu desejo, mas se não concordas aceito a tua decisão e me retiro. Sai Odisseu. Teucro, dirigindo-se ao coro. Agora basta, não percamos tempo. Ajamos. Aprontemos nossas mãos, para cavar um fosso bem profundo. Ponde logo no fogo um caldeirão para a devida purificação. Compete a alguns de vos trazer da tenda agora mesmo a armadura de Ajax. Dirigindo-se ao filho de Ajax, e depois aos demais presentes. E tu, menino, passa eternamente, as mãos nos flancos de teu pai defunto, ajuda-nos tanto quanto poderes, a levantar seu corpo. As veias dele, ainda quentes, estão derramando, jorros escuros do sangue restante. Avança aí todos que ostentais o nome de seus amigos, pois deveis prestar as homenagens ao herói perfeito. Jamais teres um chefe mais valente. Coro. Nós, homens, tomamos conhecimento, de muitas coisas porque são visíveis, mas o futuro e o nosso destino, nunca existe um único adivino, capaz de conhecê-los com certeza. Findeza, 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 Findeza.